Música Mesmo estando tudo difícil, louve a Deus Tudo parece perdido, louve a Deus Aquele sonho parece não se realizar E você já pensa em parar A solidão desanima o teu ser Amigos não entendem os sonhos do teu coração E tentam te ver caindo no chão Mas quem confia em Deus é mais que campeão É somente crer e confiar que essa luta um dia vai passar Seja forte irmão, Jesus vai te ajudar Essa luta você irá vencer O nosso Deus tem poder É somente crer e confiar Que essa luta um dia vai passar Seja forte irmão, Jesus vai te ajudar Essa luta você irá vencer O nosso Deus tem poder E tentam te ver caindo no chão É somente crer e confiar Mas quem confia em Deus é mais que campeão É somente crer e confiar Que essa luta você irá vencer Que essa luta um dia vai passar O nosso Deus tem poder 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 Obrigado.